Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado em 27 de julho. Este ano o Ceará ficou em uma situação de alerta, já que foi registrado um crescimento de 5% no total de acidentes. A cada 40 minutos, um trabalhador é vítima de acidente aqui no Estado. Os dados são do Ministério da Previdência Social. Quando o trabalhador morre e fica inválido ou incapacitado por mais de 15 dias, os custos vão para o Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS. Para você ter uma ideia, nos seis primeiros meses deste ano, só de auxílio-doença por causa de acidente de trabalho, o Brasil gastou quase 162 milhões de reais. E o Ceará quase 3 milhões. Uma conta que, indiretamente, eu, você, todo mundo paga. E a situação é mesmo preocupante. Em muitos ambientes de trabalho, é preciso ter coragem para enfrentar a rotina. Faltam equipamentos e, muitas vezes, as normas básicas de segurança nem são cumpridas. O acidente de trabalho pode acontecer no caminho de ida ou volta para casa, mas a maioria ainda é registrada dentro do próprio ambiente de trabalho. De acordo com a Superintendência do Trabalho aqui no Ceará, setores que mais fizeram vítimas foram os da indústria, da construção civil e o da pesca em alto mar. Vamos ao fato. Para tentar reduzir o número de acidentes de trabalho no Ceará, 40 instituições públicas e privadas se reuniram para criar um grupo chamado de G3-7. O G3-7 nasceu a partir de uma constatação de um grande número de acidentes de trabalho. Esta constatação ocorreu porque, antes, nós, na Justiça do Trabalho, não tínhamos essa competência. Hoje, com a emenda 45, ela veio para a Justiça do Trabalho e nos assoberbou de ações acidentárias. Os ministros, em especial o presidente da época, achou por bem convocar os juízes, todos os juízes brasileiros e os tribunais brasileiros para que nós atuássemos junto à questão de prevenção de acidentes de trabalho. E, para isso, nós não fazemos isso sozinhos. Nós convidamos e temos a participação de toda a sociedade civil. O nosso G3-7, que é da sétima região, ele é composto com parceiros como o governo de estados, secretarias de estados, vários municípios, universidades, o INSS, o SERESTE, que é um centro de referência, órgãos do Ministério do Trabalho, que cuidam com a fiscalização das relações de trabalho e, principalmente, o que é o nosso Tônica, nós tentamos trabalhar junto a sindicatos e escolas ligadas a técnicos de segurança do trabalho. Neste ano, o foco do G3-7 é o trabalho rural. Uma caravana deve visitar as regiões definidas pelo grupo para dialogar com patrões e empregados sobre os meios de prevenção contra os acidentes de trabalho. No mês de novembro, nós teremos quatro caravanas. Uma para a região de Limoeiro, onde nós pretendemos alcançar os perímetros irrigados daquela região. Outra para a Serra de Tianguá, onde nós pretendemos pegar a cadeia também de pequenos agricultores e assentados, assentados basicamente da área de perímetros irrigados. Outra cadeia no perímetro irrigado de Marco. E uma terceira cadeia para a região do Acaraú, onde nós pretendemos pegar a cadeia produtiva da Carnaúba, onde está se demonstrando existir muito trabalhador ainda na situação de escravo. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o procurador do trabalho, doutor Leonardo Holanda, e o auditor fiscal do trabalho, Valfredo Noronha, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Então, Leonardo, eu falei desses dados aqui no começo, a gente comemorou o Dia Nacional de Prevenção do Acidente do Trabalho. Existe motivo para a comemoração aqui no Ceará ou não? Na verdade, esse dia é mais um dia de luta e de alerta. Nós precisamos ter a convicção de que muito precisa ser feito no que tange à proteção do meio ambiente de trabalho. Como dito nos números, isso é só o gasto com benefício previdenciário. É muito dinheiro. Não se tem contabilizado os gastos com a assistência médica, os gastos com toda a logística que se insere em um acidente de trabalho. É importante que tenhamos a noção de que empregados, empregadores e a sociedade têm que contribuir no arco de ações para que os trabalhadores possam vir a trabalhar de maneira segura e sadia. Doutor Valfredo, a função do auditor fiscal é fiscalizar essas normas de segurança de trabalho, por exemplo? Fiscalizar a aplicação das normas de segurança de saúde no trabalho. Então, nós fazemos as inspeções em loco, verificamos as condições de risco no ambiente de trabalho e se houver condições de grave e iminente risco, se for obra, nós fazemos o embargo. Se for setores, máquinas ou serviços, nós fazemos a interdição. O embargo, no caso, é o último recurso? É o último recurso. É para aquelas situações de grave e iminente risco. A gente viu aqui que foi mais registrado na indústria, construção civil que todo mundo já sabe e pesca em alto mar. O que é que mais se encontra nesses três ambientes de trabalho que seria irregular? Nós encontramos muito na indústria da construção civil, quedas. Então, muitos acidentes com quedas, queda de elevadores, choques elétricos. Então, são aqueles acidentes mais graves que ocorrem na construção civil. A indústria da transformação também possui um número elevado de acidentes. Mas se nós pegarmos o montante de empresas que enclobam a indústria da transformação e compararmos com a indústria da construção, nós vamos verificar que ainda se encontra, em primeiro lugar, a indústria da construção civil. Principalmente pelos tipos de acidentes que ocorrem. Geralmente são acidentes fatais ou graves. Geralmente são bem mais graves. Doutor Leonardo, a construção civil, por exemplo, deve ter uma norma básica de segurança. Pelo que se vê, não deve ser tão cumprida aqui no Ceará. O que é que esse trabalhador que está exposto a esse tipo de risco deve fazer? Olha, a primeira coisa é se reunir associativamente no seu sindicato. O sindicato é o primeiro elemento nesse xadrez. Para cobrar isso do patrão. Para cobrar e para fiscalizar. Como nós sabemos, o quadro de membros do Ministério Público do Trabalho no Ceará e de auditores fiscais do trabalho também no Ceará, é muito pequeno frente às demandas que nós temos. Isso compromete o trabalho? Com certeza. E aí nós precisamos que os sindicatos sejam atuantes e fortes. Como é que eles serão? Se os trabalhadores se voltarem ao seu sindicato, se organizarem, para poder ter uma pauta também reivindicativa nessas questões de proteção ao meio ambiente de trabalho. A pauta salarial é muito importante, é óbvio. Mas, ao lado dela, a pauta por melhores condições de trabalho, condições de trabalho sadias e dignas, deve ser propalada para que nós tenhamos um ambiente de trabalho mais seguro. Onde os próprios trabalhadores, eles possam, um junto ao outro, se cobrar no cumprimento das normas de meio ambiente e cobrar do seu patrão o cumprimento. Se esse quadro, ele for se fomentando desde a base, nós vamos ter toda uma cultura prevencionista. Tom Alfredo, além desses três setores que eu falei, a indústria, a construção civil e a pesca em alto mar, que outros setores você acha que é bem arriscado? Transporte. Transporte não ocorre... Não, transporte de forma geral. Os mototaxistas. Os mototaxistas. Hoje, os mototaxistas ocorrem muitos acidentes. Se nós formos ao IJF, vamos perceber que o percentual é muito alto. É considerado um caso de saúde pública, né? Exatamente. Os acidentes envolvendo os motociclistas. Atualmente, houve alteração do artigo 193 da CLT, incluindo o mototaxista, os trabalhadores que trabalham com isso, que trabalham em moto, periculosidade. 30% no salário, né? 30% sobre o salário. E tem que cobrar isso aí também. E quanto ao mototaxista ou... Motofretista. Condutor de moto, tem um grande aspecto, grande parte deles estão informais. Eles não estão no mercado de trabalho formal. Não tem tanto empregado exercendo a atividade de moto entregador. Eles ainda estão no... eles não são visíveis. Eles são visíveis na ponta do acidente. Mas se você for puxar estatísticas de inserção no mercado de trabalho ou na previdência social, esse ainda é um número muito irrelevante. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque tem muita gente que está interessada no assunto. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Depois que o juiz recebe a petição, ele manda notificar a parte contrária para que ela se defenda. E depois que é feita a defesa, são colhidas as provas. Algumas provas já vêm com as respectivas peças, petição inicial e defesa, que são as provas documentais. Outras são colhidas em audiência, que são os depoimentos, as testemunhas. E após colher toda essa prova, o juiz profere a sentença de primeiro grau. O juiz, que é o juiz de primeiro grau, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, fundamentado nas provas que foram colhidas durante o que a gente chama de instrução processual. Leonardo, a gente cerrou o bloco falando sobre, especificamente, os mototaxistas, os motofretistas, que tem uma lacuna aí com relação ao trabalho, a formalização deles, que acaba deixando essa categoria um pouco de lado, inclusive com relação aos riscos de acidente de trabalho. Como é que isso pode ser evitado? O grande, a grande questão aqui é que você tem que regulamentar a atividade. E agora a legislação, ela vem trazer uma... Tem uma lei municipal que pede a regulamentação, mas precisa, e federal também, como é que está essa situação? Existe hoje uma lei que traz uma série de salvaguardas para a questão do percebimento de adicional de periclosidade. A grande questão aqui é que nós, os patrões vão ter que ter noção que, apesar de que, muitas vezes, a atividade de entrega ou de transporte de bens ou de valores, ela não seria parte da atividade fim daquele empreendimento, ela está relacionada à condição estrutural da atividade. E, portanto, aquele profissional é empregado. E aí, nesse sentido, tem uma gestão de meio ambiente de trabalho para que a atividade, que já é perigosa, porque hoje você transitar nas ruas não é fácil, e em moto mais ainda, para que não se exija uma série de circunstâncias para que crie produtividade. Porque o grande inimigo da segurança, um deles, é a busca incessante pela produtividade a qualquer preço. Isso o senhor está dizendo que exige dele duas funções durante o dia em dois empregos diferentes. Seria mais ou menos isso. Ou então, no sentido de que você tem que fazer uma entrega em tantos minutos, porque você tem que entregar outra em um determinado momento. Isso é proibido, inclusive. É uma gestão inadequada. Você vai ter, porque você só vai receber pelas corridas que você fizer. Se fizer quatro entregas nesse termo adorado. Em alguns ramos, nós já temos identificado que esses profissionais de entrega através de moto recebem pela viagem que faz. Isso é um risco, porque ele vai querer fazer quantas mais viagens possíveis, e aí ele vai se descuidar ou vai entrar dentro de uma situação onde a segurança vai estar em segundo plano. Isso é muito arriscado. Então, o patrão tem que ter controle sobre a forma de trabalho do seu empregado. Então, uma gestão adequada do seu meio ambiente de trabalho, inclusive nas demandas que ele exige, é um bom caminho. Tom Alfredo, que tipo de equipamento o mototaxista, já que a gente está falando, ele é obrigado a usar para amenizar, no caso de acidente, algum tipo de fratura? É, capacete, principalmente capacete, mas não só usar equipamento. As empresas têm que conscientizar o trabalhador e providenciar treinamento, treinamento de direção defensiva, para que, nesse conjunto de gestão dos riscos ambientais, evite que acidente de qualquer natureza venha a ocorrer, principalmente no trânsito de Fortaleza, com essas ruas esburacadas que nós temos, e mal sinalizadas. Então, é importante, muito importante, o treinamento para o motoqueiro. Isso acontece? Dificilmente. Somente aqueles trabalhadores em que a gente consegue, dentro de uma fiscalização, solicitar este treinamento. Mas, para termos uma ideia, nós temos hoje, aproximadamente, um fiscal para 4.500 empresas. Então, nós temos um número de fiscais, de auditores fiscais, muito pequeno para a demanda. É quase um desafio aí. É quase um desafio. Em 1983, nós tínhamos, aproximadamente, 2.600 auditores fiscais no Brasil. Hoje, esse número está abaixo de 2.800. Nós temos uma tefasagem, desta época para cá, de mais de mil auditores fiscais. É complicado trabalhar assim, né? Uma questão que eu acho que é interessante que nós façamos a fala, é que se muito vincula a questão da segurança aos equipamentos de proteção individual. Só que a gestão de meio ambiente, a gestão adequada aos riscos, ela vai muito além disso. Existem os equipamentos de proteção coletiva, que eles agem antes do evento vir a ocorrer, ou o som, ou o calor. Existe uma série de medidas. Existem as medidas administrativas de gestão também, que, se bem feitas, vão minimizar a necessidade do uso do equipamento individual. Então, como nós estamos falando dos mototaxistas, se você faz uma gestão tranquila, onde não há definição de metas, ou de tempos pré-determinados, impossíveis de alcançar, você não vai ter que se preocupar tanto com a questão do capacete. É óbvio que ele vai ter que usar o capacete, porque faz parte da atividade. Mas, se ele tem uma gestão administrativa, se ele tem equipamentos de proteção coletiva bem elaborados e bem definidos, a necessidade da utilização do equipamento de proteção individual no evento acidente vai ser minimizada. Com certeza. Então, nós, enquanto sociedade, temos que discutir, não ficar só falando, ah, tem que usar o capacete, porque senão se cair o móvel vai machucar. Você tem que discutir, não há por que ter materiais na esquina para cair. A grande questão é assim, tem que pensar antes, tem que pensar a atividade de uma maneira global. Se você fizer, a grande possibilidade, não se precisar usar o EPI, vai ser muito maior. Com certeza. E ter consciência de que a gente também contribui para os acidentes, ser mais cauteloso no trânsito, isso é fundamental enquanto sociedade. Ah, com certeza. Todo mundo faz a sua parte. Ressaltando que até a presente data, o capacete não é considerado o EPI. Não tem nenhuma legislação que tornou obrigatório o uso do EPI, inclusive com fornecimento gratuito. Mais importante também, dentro desse contexto que o doutor Leonardo falou, tem também a manutenção da moto, a manutenção do veículo. É importantíssimo que aquele veículo, que aquela moto em que o trabalhador vai desenvolver a sua atividade laboral, ela esteja em ótimas condições de trabalho. Doutor Alfredo, a função da CIPA nas empresas é importantíssima? É importantíssima. A função da CIPA é mais um implemento. Mais um implemento dentro... Só para o pessoal de casa saber o que é CIP, exatamente. É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, ela é o órgão democrático para que o trabalhador, conhecedor que é da sua atividade, possa cooperar e detectar, junto com os profissionais, com os técnicos de segurança e saúde, os riscos existentes no ambiente de trabalho. Inclusive, com o intuito de implementar medidas de proteção coletiva. Ok. Obrigado. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje falando sobre o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. O que muita gente não sabe é que um dos maiores desafios das vítimas e dos patrões é a reabilitação de quem passou por essa situação. Fica complicado voltar ao trabalho depois de um trauma. Às vezes é preciso a ajuda de um psicólogo e, em muitos casos, o funcionário é obrigado até a mudar de função. É isso, né, doutor Leonardo? É complicado voltar, de repente foi um trauma, de fato. E ainda existe um outro detalhe que pode piorar tudo. É que, às vezes, você nem consegue voltar. E explico. Muitas vezes, o empregado, ele recebe a alta do INSS, dizendo que ele está apto a retornar. Quando ele se apresenta para a empresa, quando vai fazer o exame de retorno, ele é considerado como inapto pela empresa. E aí ele fica no pingue-pongue. Que o INSS... Que o INSS diz, não, eu já dei alta, e a empresa diz, não, mas você não pode voltar porque você está inapto. E aí entra uma série de problemas. Entra que ele fica, no primeiro momento, sem saber quem vai pagá-lo, naquele período em que ele não... Ele retorna ao INSS, abre um recurso e fica nessa situação, até que o INSS diga se está apto ou não. A empresa diz, ó, minha parte eu fiz. Você não pode retornar enquanto o INSS não fizer a parte dele. Isso complica um quadro que já é ruim. Entrando no mote da sua pergunta. Infelizmente, a nossa atividade produtiva, e aí são todos os setores, ela não está preparada para receber o trabalhador reabilitado. Não existe, ainda que se façam alguns... Tenhamos algumas situações de sucesso em reabilitação, isso são exceções. Esse trabalhador, muitas vezes, volta para o mesmo local que ele laborava, para a mesma atividade, e não encontra naquele ambiente de trabalho condições plenas da requalificação. Isso é um grande desafio, porque uma requalificação mal feita pode agravar um quadro que ele já tem. Isso acontece muito com as molestias profissionais, as doenças do trabalho, que são equiparadas a acidente de trabalho, porque aí a recidiva, ela é muito maior, então ele vai voltar para o sistema, e aí vai chegar no momento em que o sistema vai dizer que ele está, na verdade, querendo se aposentar... Por invalidez. Por invalidez, e aí vai ter uma visão restritiva, e a empresa vai achar, não posso mais contar com esse trabalhador, porque ele já está querendo se encostar, infelizmente é um termo inadequado, mas que é muito usual no dia a dia, e esse trabalhador fica entre a cruz e a caldeirinha. Então é importante que nós investamos nisso, e aí o INSS tem um papel muito forte nisso, porque a requalificação profissional, no primeiro momento, há de começar pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. E ele vim a provocar o sistema produtivo, as empresas, através do Sistema S, através dos seus órgãos corporativos, para que de fato exerçam uma atividade de contratação e de qualificação. Outro problema que nós temos bastante lá na Procuradoria é o não cumprimento das cotas de trabalhadores reabilitados. Muitas empresas só negam o cumprimento dessa norma legal. Existe uma cota, então? de ser observada de maneira global, dependendo do número de empregados daquela empresa. E infelizmente você não tem, é muitas empresas que têm esse compromisso social do cumprimento dessa norma. Doutor Leonardo, no caso do funcionalismo público, é diferente a fiscalização, por exemplo? É, essa nossa discussão aqui, ela é voltada para o trabalhador protegido pela CLT. Pela CLT, que não beneficia. E aí os servidores públicos, infelizmente, nesse tocante, eles estão à descoberta. Não existe uma legislação federal, municipal ou estadual específica que contemple questões de meio ambiente do trabalho. O que existe são algumas leis espaças que adotam a legislação, as normas regulamentares emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas não é uma coisa feita dentro de um arcabouço. Não existe uma gestão de meio ambiente do trabalho para o servidor público em qualquer de suas esferas. Nós já batemos muito nisso, nós já discutimos isso em outros fóruns, mas é uma questão muito mais ampla, que às vezes até refoge um pouco a nossa atribuição funcional, porque já adentra em atividades que outros ramos do Ministério Público seriam competentes. Doutor Alfredo, eu acredito e espero que isso não aconteça, mas ao sentir que uma empresa vai receber uma visita de um auditor, por exemplo, ela consegue maquiar algumas coisas que seriam irregulares, e aí no caso o funcionário que convive diariamente com irregularidade, ele pode se pronunciar para um auditor e dizer, olha, eles burlaram aqui alguma coisa, mas na verdade minha rotina é diferente, eu sofro risco diariamente. Ele pode fazer isso? Pode, pode. E deve fazer. Você entendeu a minha pergunta? Entendi, entendi. Nós quando nos dirigimos à empresa, não há aviso pré-aviso que haverá uma fiscalização. Nós realmente iremos para essa empresa sem avisá-lo, sem nenhum pré-aviso. Será uma surpresa, Dera, que ela encontra a fiscalização. Agora, existem aquelas empresas muito grandes, que você chega ao setor... Ele fica dando um tempinho ali na recepção para receber o auditor. Mas nós, durante a nossa inspeção no local de trabalho, nós conversamos com os cipeiros, nós conversamos com o SESMIT da empresa, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, e nós conversamos principalmente com os trabalhadores. Porque o trabalhador é a pessoa mais adequada para nos informar sobre os riscos inerentes ao trabalho. É ele que lida no dia a dia, é ele que está convivendo no dia a dia com os riscos laborais. Quem espera uma visita dessas, o trabalhador no caso, ou quem quiser solicitar, é possível? Sim. Mas, atualmente, fazendo a seguinte ressalva, atualmente, nós trabalhamos com planejamento. Então, esse planejamento é focado em cima daquelas atividades onde ocorreram o maior número de acidentes de trabalho, principalmente acidentes graves e fatais. Então, nós temos os projetos a serem executados pelo Ministério do Trabalho. Aquela denúncia individual do trabalhador que não chega, se ele estiver dentro das atividades prioritárias de fiscalização, elas serão feitas de imediato. As que não estiverem, a gente irá fazer, mas com uma certa demora no atendimento. Até porque nós tivemos que minimizar e otimizar a mão de obra, otimizar o nosso trabalho, porque nós temos um número muito pequeno de autores de fiscalização. Tomara que mude. Muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre as relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail, anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br Anote também o telefone, é o 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, pode acessar o site trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho